Música Hoje nós vamos abordar uma estratégia que visa minimizar ou diluir os riscos envolvidos na produção de milho, tanto verão como milho safrinha. Essa estratégia é chamada sistema de combinação de híbridos de milho. O sistema de combinação de híbridos é uma estratégia que visa combinar diferentes características agronômicas existentes entre os híbridos. Então o agricultor que deseja ter sucesso na sua lavoura tem que ter em mente a adoção na lavoura de 3 ou 4 híbridos com diferentes características de ciclo, estabilidade e produtividade. Nós podemos representar essas 3 características de híbridos no formato de uma pirâmide, onde no topo dessa pirâmide tem que estar sempre a produtividade. Este é o item que o agricultor deve sempre buscar, altas produtividades da lavoura. Na base da pirâmide nós temos a questão da defensividade em relação às principais doenças e pragas, acamamento, tombamento, anos mais chuvosos, a qualidade de grão é um fator importante. E do outro lado da pirâmide nós teríamos então a estabilidade desses híbridos, desses diferentes híbridos, em relação aos diferentes ambientes onde eles são cultivados. Por que o agricultor deve realizar o sistema de combinação de híbridos? Primeiro porque a produtividade é definida em função da interação do genótipo, ou seja, da carga genética que esses híbridos adquiriram ao longo do melhoramento genético. Então esse genótipo é a interação com o ambiente. Em segundo porque nós não conseguimos prever todas as condições ambientais que ocorrerão durante a safra, seja de verão ou de safrinha. Em terceiro nós também não conseguimos prever quais as doenças ocorrerão, qual a intensidade dessas doenças e o momento em que elas ocorrerão na cultura. E por último, o agricultor tem que ter em mente que não existe um híbrido perfeito que se adeque a todas as condições ambientais que podem existir dentro de uma mesma propriedade. De uma forma bem simplista, nós podemos definir a produtividade como uma equação em que há a soma de três fatores. A genética do híbrido, o manejo adotado pelo agricultor e o ambiente onde esse híbrido está sendo cultivado. O produtor só tem a opção de interferir na escolha do híbrido, ou seja, na genética, e no manejo em que ele irá adotar nas lavouras. O fator dessa equação em que fica fora do alcance do agricultor é o ambiente. Falando em questões ambientais e climáticas que estão fora do alcance do agricultor interferir, nós temos um histórico das condições ambientais na safrinha do norte do Paraná e São Paulo dos últimos 18 anos. É possível observar que a cada ano as condições ambientais são diferentes. Isso leva a uma dificuldade de prever quais as condições ocorrerão a cada ano. E o perfil de híbridos que tem se mostrado nas últimas duas safrinhas é o perfil de híbrido produtivo, defensivo e a precocidade também tem aparecido como um fator importante. No mês de janeiro, fevereiro e março, as chuvas foram abaixo da média dos últimos seis anos. No mês de abril e maio, praticamente não houveram chuvas. Então, se nós observarmos lavouras plantadas no final de janeiro, o período mais sensível da cultura do milho é um período de 15 dias antes do florescimento e de 10 a 15 dias após o florescimento. Então, lavouras plantadas no final de janeiro coincidiriam esse período mais sensível da cultura com o período do mês de março, que ainda, apesar de chuvas abaixo da média, houveram chuvas e as lavouras teriam condição de ter um desenvolvimento normal. Numa outra situação, lavouras plantadas no final de fevereiro e início do mês de março teriam esse período mais sensível durante o florescimento, caindo no mês de abril até maio, que foi um período que nós não tivemos chuvas na região, causando uma severa diminuição na produtividade. Se nós pegarmos um cenário, um cenário de semeadura de milho verão, com a semeadura iniciando no mês de setembro, onde o agricultor teria a opção de semear quatro híbridos para fazer o sistema de combinação, utilizando híbridos desde superprecoces, como o 16-30, até híbridos de ciclo maior, como o 30-F53, se nós admitirmos um período de estresse no mês de novembro, coincidiria exatamente com o período sensível dos híbridos superprecoces, onde haveria uma redução de produtividade. Porém, híbridos de ciclo maior teriam escapado dessa situação de estresse. Num outro cenário, se nós tivéssemos o período de estresse hídrico no mês de dezembro, nós teríamos o período sensível dos híbridos de ciclo maior, como o F53, sendo atingido, e os híbridos superprecoces já teriam escapado desse estresse hídrico. Além do estresse hídrico, que foi uma situação comum na safrinha em 2018, o sistema de combinação de híbridos pode ajudar a diluir outros riscos que podem acontecer tanto nas lavouras de milho verão, como de milho safrinha. O estresse hídrico na fase próxima ao florescimento ou durante o florescimento pode causar alguns problemas de inviabilidade dos grãos de pólen, levando a falhas de granação na espiga e redução na produtividade. Altas temperaturas na fase de florescimento do milho também podem causar inviabilidade dos grãos de pólen e levar a falhas de granação na espiga, com consequente redução na produtividade. É importante entender que a cultura do milho precisa de uma janela de exposição ao pólen de pelo menos seis dias. Então, na fase crítica, que é o florescimento, se houver estresse hídrico aliado a altas temperaturas, poderá haver uma inviabilização do pólen emitido pelo pendão da planta e não haver essa janela de fornecimento de pólen de pelo menos seis dias para que haja a completa fecundação de todos os grãos da espiga. Quando não há fecundação de todos os grãos da espiga, há uma diminuição na produtividade. O outro fator, além do estresse hídrico, que ocorreu muito nessa safrinha 2018, é chamado no campo de espiga presa. Esse fator espiga presa está associado à aplicação de fungicida nos períodos anteriores ao florescimento. A aplicação de fungicidas num ano como foi a safrinha 2018, com altas temperaturas e estresse hídrico, causa a paralisação do desenvolvimento da espiga do milho. Há uma inviabilização total e essa espiga que tem o seu desenvolvimento paralisado, ela não produz grão algum. Então o dano à produtividade, nesse caso da paralisação do desenvolvimento de espigas, é bastante severo. Nós podemos observar os sintomas da espiga presa, que é um problema que está associado à aplicação de fungicidas na fase de V12 até o pré-pendoamento, ou seja, na fase próxima ao florescimento anterior. Esse problema ficou mais evidenciado nessa safrinha 2018, em que houve severo estresse hídrico e as plantas de milho aceleraram o seu ciclo reprodutivo, coincidindo com as aplicações de fungicidas. Um outro fator de risco que o sistema de combinação de híbridos pode ajudar a diminuir é o atraso na colheta. Ou seja, o agricultor adotando três ou quatro híbridos na sua propriedade, com ciclos diferentes e características diferentes, ele estará escalonando o seu período de colheta também. É possível observar que após a maturidade fisiológica do milho, enquanto ele fica no campo esperando a colheita, nós podemos estimar nesse trabalho uma média de perda de produtividade, perda de peso no grão, de 300 quilos de grão por hectare por semana de atraso na colheita. O sistema de combinação de híbridos, então, pode ajudar o agricultor a escalonar o seu período de colheta, evitando que as lavouras, após a maturidade fisiológica, fiquem um período muito grande esperando a colheita e ocorrendo essa perda de 300 quilos de grão por hectare por semana. Resumindo tudo o que nós comentamos, é importante que o agricultor tenha em mente que o sistema de combinação é uma ferramenta que não tem custo e que ajuda a diluir os riscos, ajuda a escalonar a colheta e traz segurança na condução das lavouras. Para maiores esclarecimentos sobre quais híbridos utilizar nas diferentes regiões, procure um de nossos representantes comerciais da sua região ou mande a sua pergunta para o nosso blog.